E aí pessoalzinho, como vocês estão? Estamos de volta aqui com o nosso Resident Evil 2 Após vermos que não se pode mexer com a filhota do William Veja, mas eu não preciso dessa munição, né? E eu percebi também que eu estou sem erva alguma, né? Então, acho que eu vou levar uma verdinha aqui, que vai que dá ruim Vamos ver o que tem aí pela frente Mas peraí, como assim? Começamos bem, ou seja, a gente vai ter que voltar Ai, eu estou vendo que isso vai dar um ruim Tem algum canto aqui que eu não explorei, então Tem? Haha É Ainda bem que eu tinha ido na sala de save primeiro, né? Muito bem Atrás da Claire seria um caminho sem saída Vamos ver se tem itens aqui Da jogatina de ontem pra cá Eu recebi um pequeno spoiler por acidente Conversando com um colega Isso, barra mais, Claire, barra mais Ah E eu, assim Eu poderia fingir que, tipo Ah, talvez foi uma coincidência, sei lá Ah, legal, não dá pra ver nada Uh, lixão Dá pra ver sim Deixa eu ver onde eu estou me metendo Tá Vamos lá Vai na fé, Claire E bota fé nisso, né? Porque Você não sabia nem eu confundo Era isso, tipo lá Mulher corajosa Muito bem Algo me disse que vai dar ruim E daí não obstante o YouTube Terminou de me spoiler Tipo, o pessoal põe Tá Não era exatamente uma coisa que dava pra pessoa Pois é, Claire Eu nunca entendi como que nos jogos O pessoal anda na mar de boas No meio da Da água de esgoto Tá Não tem item pra usar aqui E Então o nome do vídeo, assim Não tinha muito o que a pessoa fazer Mas acabou sendo um pequeno spoiler pra mim, afinal O ponto é Vamos falar assim Tô acreditando que isso realmente acontece Mas Ninguém me confirma Até eu descobrir in-game No jogo original tinha os dois cenários Cenário A e cenário B Até onde eu tinha entendido Esse remake foi feito tal Que não teria cenário A e cenário B Teria só as duas campanhas E com isso fazendo uma história Entre aspas Oficial Final Só que parece que tem O cenário A e cenário B O que eu particularmente Não acho nem um pouco ruim Acho que Tipo, manter isso Que nem no original É um Uma Válida homenagem Ai Iiii Iiii Não surpreende Os polígonos entram Um no outro mesmo Bem Eu me pergunto Se o jacarezão Vai ser o mesmo esquema De usar o O tubão Lá O cilindro de gás Para explodir ele Certeza que vai ter O jacarezão de novo Sem itens Não dá pra ver Oxe Por essa eu não esperava Pois é Também Tô tipo Hã? Claro Por que você guardou A lanterna mesmo Meu bem Aliás Falando no jacarezão Eu nunca No original Matei ele De outro jeito Eu admito Que na verdade Nunca nem tentei Ah Vai abrir a porta Tio Droga Eu devia ter entrado Legal Consegui me lascar Porque o zumbi Não abre a porta Tem mais de um Ainda bem que eu não entrei Não Dá pra tirar através da porta? Será? Fazer um teste Dá Isso é ótimo Vai filho Dá um sorriso Aí Vem Oi Não seja tímido Vem cá Aparece aí Pro Meu Deus Que ângulo ruim Foi um bug gráfico Que eu vi ali agora Deu uma zoada No corpo dele Parece Tá Agora A senhorita Poderia Por favor Usar a lanterna Cópia do e-mail Para a umbrella Tipo Super Discreto Alarmes soaram No ninho Não sei o que está acontecendo Mas eu estou ouvindo fogo E não consigo falar Com o meu chefe de sessão Estamos presos Mande ajuda A situação aqui está crítica O ninho foi contaminado Com o vírus Inacreditável Sistema de Segurança Não ativa Pessoal de fora Fazendo isso Não imagino Quem mais poderia ser Mas por que Myerkins estão mortos Não consigo Para de tossir Porque você não me responde Olha E-mail Né É cópia de e-mail Em 98 O pessoal Não tinha o costume De responder Muito rápido Não Dreadraws Você Era você o tempo todo Dreadraws You all along Faltou Finalzinho Sério Quero processar Ah Não dá para fazer Su Ah Que saco Esses negócios Aqui Que eu não vejo Onde tem dica Puff Puff Não é Pug Poo Pui Puge Pug Não Fazer Três letrinhas Do meio Partindo do princípio Que começa com P Né Que provavelmente não É Não estou a fim De percorrer 216 Combinações Eca Aqui elevador O que mais que tem aqui nessa sala? Fio sem insistente. Já desistiu? Ó o outro aqui já. Armários, armários. De onde? De onde? De onde você veio? Errou. Errou de novo. Sério, eu não vi esse tio. Onde ele estava? Ele estava sentadinho aqui? Talvez ele estava sentadinho aqui. Uh, granadas. Isso, granada é bom. Tem mais alguma coisa nessa sala? Controlador. Nada. Talvez eu exagerei na configuração de brilho. Embora é parte da experiência. Ô meu Deus do céu. Esses zumbis são insistentes, hein? Eu tô percebendo que eu tô ficando sem munição. Essa brincadeira toda. Ah, ótimo. O que é isso? É, eu acho que tava meio difícil chamar a polícia. Sério que ela trancou a filha no meio do lixo? Ah, munição. Ah, munição. São poucos tiros? São poucos tiros, mas são muito bem-vindos. Tô precisando, viu? Então, vejamos. Daqui foi daqui onde eu desci. E... Pra variar, não tem como voltar. Foi munição aqui. Não, não vou salvar agora. Fita cassete? Não tenho fita cassete. Panfleto. Obrigado pelo seu interesse na companhia de construção. Nos últimos 20 anos, tivemos a honra de trabalhar no sistema de esgotos de alguma das maiores cidades do país. Nunca perdendo a visão dos dois princípios de playfulness sério. Ok. Knites, Construction... Sei lá o que que eu quero os dois Cs lá. Construction Company. Acreditamos que porque nosso trabalho é subterrâneo, não significa que o design tem que ser nas coxas. Mais refinados do que uma rainha? Mais polido do que um cavaleiro. E tão agradável quanto um peão. Ok. Nosso trabalho é garantir que vai trazer grande vitória e todo mundo vai curtir. Esperamos nos encontrar... Aí no corredor. Quanto que eu tenho de... Quanto que eu tenho de... Quanto que eu tenho de... Eu acho que eu vou fazer uma misturinha aqui de... Duas gunpowders. Eu já tenho uma, né? Só que eu tenho uma grande da branca. Aguarda. Acho que eu vou fazer um pouquinho de munição de... De pistola. Que eu estou com pouca... Opa, botão errado. É... Doze tirinhos não é muito, mas pelo menos eu me sinto um pouco mais... Tranquilo. Bem, tem duas portas pra eu abrir. Olha, um mapa. Ah, adoro mapas. Muito bem. Isso é ótimo. Tá, a Sherry tá aqui. Ok, essa porta ao meu lado é uma sala fechada. Vamos explorar ela primeiro então. Depois a gente segue aqui em frente. Itens. Ok, aqui não é uma sala fechada. Pelo menos já tem a alavanca pronta pra gente. Tá, vamos continuar. Já viemos aqui e vamos continuar nesse caminho então. Por que eu tô preocupado com isso daqui? Pra cá tem... Um monte de coisa. 3, 2, 1, corre! Vai que pula um jacaré aqui. Não, não pulou. Tá, pra esquerda ou pra direita? Pra minha esquerda vai voltar lá na... Partida do Cable Car. Vamos dar uma olhadinha aqui que pode ter. Vindo agora por baixo. O que é isso? Hum. Isso daqui eu usava lá nas... Aqui na sala de cima, né? Inclusive. Eu acho. Alguma sala que eu passei precisava usar essa ferramenta aqui. Feioso. Do nada o barulho é só pra... Pegar a gente no susto. Repetir. Ou cable call. Entra. Ok. Não temos... Pulseirinha da balada. Então a gente não pode entrar. Pulseirinha da balada. Bicho, tá escuro. Claire usa a lanterna, mulher. Preguiça. Receita da entrega. O item abaixo foi entregue nos lugares especificados no seu pedido. Cofre resistente ao calor. Comunição está escrita no lado do cofre. Lembre-se de apagar antes de usá-lo. Ok. Algo me disse que alguém não apagou a senha do cofre. Tá. Eu tenho a ferramenta agora. Mas onde que eu vou usar? Que não é... Não tem como eu voltar. Então vamos continuar explorando as outras partes. Por aqui mesmo. Saída. Mas antes vamos ver se tem itens no final desse corredor. Aqui não. Cofre. Vamos ver. Para a esquerda 2, direita 12, 8. 2, 12, 8. 2. 12. Oh! Passou. Basta. 2. 12. 8. Ainda bem que eles apagaram. Ah! Precisava disso para poder usar as munições especiais. Ok. Por que eu acho que ele vai pular em cima de mim? Antes. Espera. Ok. Então acho que é que nem a granada aqui, que daí eu posso trocar a munição. Ah! Mas... Ah tá, tá... Espera aí. Veio com 5 tiros carregados de graça. Sim, ganhei 5 tiros. Não estou reclamando. Tá. Eu vou pegar a serva correndo. Ah! Ah lá, falei? Pulou em mim. Fica aí, chato nildo. Não sei até que ponto valeu a pena o esforço para essa erva azul, mas... Ah! Estou sem paciência para vocês. E você me seguiu, sério. Oh não! Negócio de tentar dar headshot e tá me atrapalhando. Daqui a pouco ele levanta. Mas pelo menos liberei o caminho. A gente não pode nem explorar sossegado. Vamos por aqui porque ele é da volta completa. Ervinhas. Não, não quero descer ainda. Mas... Abri a passagem para voltar. Ah lá. Sério mesmo, né, Claire? A gente não pode nem explorar sossegado. Ah, errou! A boca, menina! Não está bem. Vou precisar começar a usar um pouco mais a faca. Tô com duas, né? Pera aí. É, tô com duas. Vou começar a usar mais as faquinhas. Itens. Itens? Não. Não. Algo me disse que vai dar merda. Eu vou voltar e usar o item aqui também. Sério? Foi exatamente a minha ração, Claire. Tá bom, não volto lá. Vamos seguir reto aqui. Tudo bem? Nem queria ir lá mesmo. O que temos aqui? Chave. Que inspirador. Chave. Ah merda. Ah merda. Vou pegar a erva. Ele vai pular. Ou vai sair um bicho de dentro dele. Tá bom. Vamos tentar atirar. Só uma erva aqui. Não apareceu nenhum prompt. Vamos dar uma olhada. Vamos dar uma olhada. Vou me arrepender. Vou me arrepender. Mas vamos dar uma olhada. Eca, que nojo. Eca, que nojo. Está quebrado. Está quebrado. Está quebrado. E a porta inacessível. Muito bem. Tascou. Aqui é mapa confuso. O lado meu, eu acho que eu devo explorar ali de novo, mas eu queria salvar, porque eu não reparei em ter save automático. O jeito é faltado aonde a gente veio. Pera, essa aqui é uma escadinha que sobe. Pera, se sobe é para cá. Vai ser uma viagem um pouquinho longa, mas eu vou voltar aqui para o monitor salvar, que eu estou achando que foi da merda. E, de acordo com o mapa, ainda tem mais itens para pegar aqui, porque está vermelho. Mas, acho que deve ser a parte de cima, quando usa isso daqui. Vamos salvar e repensar no que fazer. Vamos lá, encontro a Sherry, agora salve a Sherry. E, vamos ver se a gente vai ter aquele monstro traíngulo lá para atravessar. A exploração continua no próximo vídeo, pessoal. Não esquece que é só apertar para o próximo vídeo, tá? Não aperta sininho e coisa nenhuma, tá bom? Falou!